Essa é uma aula do Professor Aquino. Inscreva-se no canal. Olá, eu sou o Professor Aquino e esse vídeo é um pouco diferente. Eu pedi para que alguns professores e professoras que colocam vídeo-aulas aqui no YouTube mandassem para mim alguns erros de gravação que vocês não veem na vídeo-aula. E aí a gente compilou isso tudo e está fazendo essa espécie de YouTube Edu Rewind, tá? Onde a gente vai colocar esses erros de gravação durante o ano para que vocês possam ver, beleza? Então, vamos lá para o vídeo. A primeira falácia que nós vamos falar é sobre a falácia admiômeni. A falácia admiômeni... ...deu aqui para a gente uma fila de eletroposida... ...o... ...coisa... Perdão, uma coisa muito importante... Vou cortar aí. ...regular, lados iguais, ângulos... Opa! Agora sim, é o quê? Isso, esqueci. Tá? Não vai estar inclinado, vai ser um pirâmide reto. Volta, volta. Ah... Não sei onde é. Zulvas, amoras, mirtilos, blueberries... Oi, filha, tudo bem? A gente agora está gravando. Volta lá para a sua caminha. Depois a gente brinca, tá? Vem com o Procópio, né? Então, na aula de hoje, como eu falei aqui, eu quero... Deixa eu ver, está travado. Qual era a situação econômica? Qual era a situação política? Qual era a situação social? E o nariz foçando... X... Oaxe, oaxe, oaxe... Coloca aqui, ó! Eu quero agradecer a todos vocês que me enviaram os vídeos. A gente vai esperar o ônibus passar e em seguida a gente continua, não precisa ter pressa. É tão rapidinho, é mais rápido que um... O que você pensou? O que você pensou? Deixa no comentário. Deixa no comentário o que você está pensando. Professor é bom. Professor é bom. A galera está bugada. Não, eu vou ficar errando plural no vídeo. E deixem aqui na descrição do vídeo os seus comentários. Não se comenta na descrição, Fábio. Ficou bom? Gravo de novo? O corte ficou legal? Não é difícil, Fábio. E então, você pensava que era fácil gravar vídeo-aulas para vocês? Não é? Um monte de coisa pode acontecer. Deixa o seu curtir nessa vídeo-aula, não esqueça de compartilhar nossas redes sociais e inscrever-se no canal se você ainda não estiver inscrito, beleza? Se você quiser ver também os colegas e as colegas que participaram desse vídeo, vai estar na descrição aqui todos os canais que mandaram os clipes, beleza? Vejo você então nas próximas vídeo-aulas. Até mais e tchau! Que rápido! Era só falar de mim, 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 mim... Tchau! Tchau!